Anda Quero não ferir meu semelhante Nem por isso quero me ferir Vamos precisar de todo mundo Pra valer do mundo a opressão Para construir a vida nova Vamos precisar de muito amor A felicidade mora ao lado E quem não é tolo pode ver A paz na terra, amor Um pé na terra A paz na terra, amor O sal da terra És o mais bonito dos planetas Tão te maltratando por dinheiro Tu que és a nave, nosso irmão Canta, leva a tua vida em amor E nos alimenta com seus lutos E nos alimenta com seus lutos Pra melhor juntar as nossas forças É só repartir melhor o pão É criar um paraíso agora Pra merecer viver depois Deixa nascer o amor Deixa fluir o amor Deixa crescer o amor Deixa crescer o amor Deixa crescer o amor Deixa crescer o amor Deixa nascer o amor Deixa crescer o amor